Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Ela ia me matar, né? Ela andava com faca debaixo do colchão dela O programa Voz da Experiência visita nesta semana a Casa São Vicente de Paulo Administrada pela Missão Belém Onde a maioria das assistidas veio de situação de rua Você é nosso convidado para esta visita Elas fazem missão de rua, as missionárias, né? E trazem as senhoras pra cá Mas algumas também vêm de família, né? Por problemas de bebida, de drogas, né? E as vezes por doença, né? Também depende porque as vezes a família trabalha e não pode cuidar E também não tem condições de pagar Então aí trazem, entram em contato, né? Tendo a vaga, a gente aceita O lar procura devolver as linta e umidosas residentes a dignidade Oferecendo todo o auxílio necessário Psicológico, passeios também elas têm, né? Pra distração Tem dentista, né? Do posto, né? Mas tem, né? Do posto de saúde, né? Mas tem a Bompar, que também trabalha com morador de rua Que também é a parte médica Tem médico, tem enfermeira, tem Centro Social, né? Que parte de documentos, né? De aposentadoria E a Missão Belém também tá dando o apoio agora também Sobre aposentadoria, né? E as vezes por idade ou por doença E neste primeiro bloco de conversas, de entrevistas Nós vamos partilhar um pouquinho da experiência de vida Da Dona Maria de Lourdes Boa tarde, Dona Maria de Lourdes Tudo bem com a senhora? Boa tarde, tudo A senhora tá aqui há muito tempo? De três a quatro anos Três a quatro anos Eu acho que sim E a senhora tá com quantos anos agora? Vou fazer sessenta e cinco Sessenta e cinco anos E a senhora é aqui de São Paulo mesmo? Não, eu sou do Pernambuco Pernambuco Mas vive aqui em São Paulo há quanto tempo? Minha filha há quanto tempo? Tem uns quinze anos Uns quinze anos já E a senhora veio do Pernambuco por alguma razão? Por algum motivo especial? Quando eu vim do Pernambuco pra cá Eu já era casada, né? Então meu marido quis vir Aí como nós dois só era tudo novinho Então nós viemos juntos Só que nós não viemos pra dentro da capital Nós viemos pra interior Que cidade do interior? Jaú Jaú E aí então depois que a senhora veio aqui pra... Aqui pra capital Pra capital E a senhora me falou que veio com o seu esposo A senhora foi casada há muito tempo? Até hoje ainda sou Ainda é casada E ele reside aqui com a senhora? Não, senhor Não? Não Onde ele está? Moço pra falar a verdade Eu nem sei a moradia dele Uhum Não sei Ele me deixou por outra E... Não sei Uhum Tá E a senhora conheceu aqui esse trabalho da Missão Belém de que forma? Ah, da que forma, meu filho? Que eu... Tinha minha casa Mas nessa... Trabalhei muito em casa dos outros, né? E você sabe que aqui em São Paulo é um lugar que chove bastante No tempo da chuva, é chuva mesmo E minha casinha tinha um quintal muito grande Mas era um quintal de barro Que quando chovia era lama mesmo E eu saindo pro trabalho escorreguei, caí E quebrei a perna Aí foi que dessa quebração de perna Foi que eu não pude mais trabalhar Nem pude sair mais pro lugar só Fiquei internada no Hospital da Glória Aí quando eu saí do Hospital da Glória Aí eu fiquei na casa da minha filha Só que não dava pra mim ficar lá certa assim, sabe? Então foi minha filha pra mim Deram uma notícia pra ela dessas casas Aí ela veio e conversou com a... A cabeçona da casa aqui, né? Dona Elaine E aí foi que ela achou o caminho de vir me trazer pra cá A senhora falou que tem uma filha É a única filha que a senhora tem? Não, é duas A senhora tem duas filhas É As duas moram aqui em São Paulo? Moram aqui em São Paulo E elas costumam visitar a senhora aqui? É, costumam assim no final de semana Porque trabalham fora, né? Então a folga delas mesmas é só o domingo Aí quando eu tenho condições de vir elas vem Quando não vem, telefona pra saber como é que eu tô, né? Tá certo E a senhora me disse que seu marido deixou a senhora Foi depois de muito tempo de casamento? Foi depois de muito tempo Depois que eu não pude mais ter filho nenhum Foi muito tempo E como é que foi essa experiência pra senhora? Foi difícil? Ah, foi difícil Foi difícil E foi E não foi Porque também eu nunca fui uma mulher de ficar paradinha no canto Como quem diz assim, eu não vou fazer nada Não sei Não, minha vida Porque eu sou de família pobre mesmo Minha vida era de luta, trabalhar Então isso foi uma separação que eu senti falta e ao mesmo tempo não senti Porque eu sentia mais, sentia mais negócio de sair pra trabalhar Do que ficar dentro de casa pra dizer assim, tô sentindo falta E a minha vida foi essa E a senhora trabalhou bastante, a senhora falou que trabalhava em outras casas O que que a senhora fazia? Foi, trabalhei Doméstica Doméstica E trabalhou em muitas casas? Não, trabalhei só em três casas Três casas É Só que em uma casa só, porque ela não era mais linda em Matarazzo Porque essa família, parece que essa família é minha Nessa casa eu trabalhei oito anos Oito anos É E a senhora tem contato com eles ainda? Não tenho não, rapaz Porque eu não sei nem se morar lá, por causa que eles são da Santa Fé do Sul O lugar deles lá é Santa Fé do Sul Então eu não sei se naqueles que moram pagavam aluguel aí, né? Eu não sei se estão aí, se não estão, não sei E a senhora me disse que era de família pobre A sua infância foi muito difícil lá no Pernambuco? Foi, meu filho, foi difícil Aliás, não é só a minha, não de todas lá, né? Pra quem não tem dinheiro, é pobre mesmo É um bocado difícil, né? Mas era um difícil que a gente não se reclamava A gente não, a gente gostava, sabe? A gente não queria, não era melhor do que ninguém E ninguém era melhor do que a gente E era assim E como é que era a sua convivência lá com seus familiares, com seus pais? Com meus pais e meu filho O que a senhora traz assim de recordação, alguma coisa forte que tenha marcado a sua infância? Eu acho que a coisa assim, forte de bom, sabe? Era que tanto meu pai, como a minha mãe, não eram... Os dois se discutiam, marido e mulher Mas já com a gente filho, era de bater até Se os filhos pensassem, sabe que filho e criança é terrível, né? Mas eu não tenho nada que me reclamar, não Graças a Deus E hoje em dia que eu já sou mãe, não sou só mãe, mas já sou vovó Então hoje em dia eu penso como era minha mãe e meu pai, né? E a senhora tem quantos netos? Meu filho, vou te falar, de um filho só De um filho só, que esse filho também já tá com Deus Desse aí eu tenho oito netos E da minha filha que só tem uma Tá, então a senhora tem nove netos A senhora tem contato com todos eles? Não Não Difícil É, não é difícil, eu doida pra ver meus netos Me ver se já estão tudo grandão, como é que tá, como é que não tá Mas isso é difícil Mas eles são aqui de São Paulo mesmo? São A senhora sabe de que lugar, que região que eles moram? Aqui em São Paulo É, no Itaim No Itaim E ninguém, nenhum deles vem visitar aqui a senhora? A senhora não sabe, são todas crianças pequenas, né? Ah, sim Não sabe nem que se... Acho que se me vê na rua, acho que nem me conhece É E a senhora sente falta disso? Sinto falta, sinto falta De ver eles Ainda mais agora que o pai deles se foi, né? Aí eu sinto mais falta, mais saudade ainda E ele foi jovem? Foi jovem, muito jovem Qual o motivo ele faleceu? Olha, desde os médicos, não sei se é mentira, se é verdade Bom, porque o médico diz que é verdade, né? Mas diz que foi coração Coração Quantos anos ele tinha? Ele ia fazer 38 38 Muito jovem Muito jovem Então acho que Acho que dos momentos difíceis que a senhora viveu na sua vida Esse foi Esse foi o mais difícil? Eu fui Acho que tudo Não sei pra te falar a verdade mesmo O mais difícil é você ter a quantidade de filhos que eu tive E você quer dar uma força Ajudar um pouquinho daqui Ajudar um pouquinho dali E você não ter condições E você ver as crianças sofrerem O pai sofrer A mãe sofrer E você tá vendo ali Tá sofrendo junto E não pode fazer nada Então A senhora teve certamente momentos felizes na sua vida Eu tive um tempo feliz Um tempo feliz Bom, pra falar a verdade A vida da gente pobre mesmo A gente não pode nem se reclamar Foi feliz mesmo Uhum Tem alguma coisa que a senhora lembra Que a senhora fala Esse momento foi o momento mais feliz Que a senhora viveria aquele momento de novo Porque foi Foi muito bom Tem alguma coisa que a senhora lembra assim? Eu lembro até hoje Que o momento que eu me senti feliz mesmo Quando eu peguei meu diploma de costureira Costureira Aí eu me senti um pouco feliz Agora eu sei que eu sou um pouco de gente ainda A senhora estudou até Até que período? De livro? Não, escola Escola Até o terceiro ano primário Até o terceiro ano primário E aí depois a senhora fez esse curso de... De costura Mas já foi aqui dentro de São Paulo Uhum E a senhora trabalhou... Chegou a trabalhar pra costura? Na costura trabalhei Uhum Trabalhei e fechado na carteira Uhum A senhora trabalhava pra uma empresa então? Uma empresa, é Uhum O que que a senhora acha que tá faltando no mundo? O que que a senhora acha que tá faltando pras pessoas hoje? Meu filho, eu vou falar o que tá faltando pras pessoas hoje É as pessoas mesmo se olhar pra si E ver se tá indo no caminho certo ou se tá indo no errado E prestar atenção até mesmo Põe o corpo pesando numa balança Pra ver qual é o lado que se pesa mais Que é um bocado difícil, viu? Pra gente entender isso A senhora... A senhora sente falta de alguma coisa estando aqui? Estando aqui, eu não sei Eu sinto saudade assim Porque eu não aguento mais assim Eu quero ir num lugar pra mim Tem que ser acompanhada, né? Porque eu sozinha não vou Porque eu tenho medo de cair de novo por causa da minha perna Aí eu não vou E outra coisa Eu sinto falta também E muito, não é pouco De trabalhar Fazer tudo que eu fazia, rapaz Eu gosto de fazer minhas coisas Eu inventei tanta coisa E foi tanta coisa que eu inventei Coisa boa Que hoje eu queria trabalhar, mas não posso E certamente Essa sensação que a senhora vive De não poder trabalhar É a sensação de muitas pessoas hoje, né? A senhora sabe que É O desemprego tá Tá muito grande Muito grande No nosso país Já são mais de 12 milhões de É De pessoas desempregadas Então, a senhora gostava de A senhora gostava de trabalhar A senhora Era feliz no seu trabalho? Eu era Eu era feliz no meu trabalho Graças a Deus eu era A senhora disse que fez Inventou muitas coisas Fez muitas coisas O que que a senhora fez? Eu tinha na minha cabeça Eu começava a fazer pra dar pra certo E afindava dando certo mesmo Uhum Isso na costura? Porque eu... Não só na costura não Não, só na... Tem mais coisas Posso ir pra bordar um pano Não de linha Mas na tinta Posso ir pra cozinha também Pro fogão Mexer nas panela Tenha bem Ah, eu gosto mexendo O que que a senhora gosta de fazer mais? Meu filho, olha Pra te falar a verdade Eu ponhar um oi Se tá fazendo... Alguém tá fazendo uma coisa ali Eu ponhar um oi E eu gostar Eu já quero sair dali Chegar lá no outro canto Já quero fazer aquela mesma coisa Uhum E parece que eu tô com aquilo na minha cabeça Que eu vou fazer E faço o certo E qual que é a sua especialidade na cozinha? Qual o prato que a senhora gosta de fazer mais? É o doce e o sal É tudo É o tudo Doce, bolo, doces É assar O frango, assar a carne Olha, tudo, 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 tudo eu gosto E como é que é o seu convívio aqui na casa com os outros idosos? A senhora gosta de estar aqui? A gente gosta, né? Como eu já lhe falei Não gosto não, não é